Dante, eu tava olhando o teu canal também, e uma das coisas que você fala lá é sobre superação, sobre as suas experiências sexuais, né? E você tava falando lá de um certo comprimidinho azul. Qual é a tua experiência com isso? Então, é o seguinte, eu já tinha problemas, assim, nessa questão de disfunção erétil por causa do psicológico. Foi como a gente falou lá nas preliminares, né? Eu tenho um histórico aí, que eu até falo no meu canal, né? Sobre a disfunção de drogas e tal. Eu acho que isso me encheu com a minha cabeça e alterou ali a minha líbido até, vamos dizer assim. E aí eu comecei a pesquisar com pessoas. Falei, pô, o que vocês me indicam que eu posso tomar? É amigos farmacêuticos também, né? Eu cheguei a perguntar, o que o pessoal vai comprar? Como é que funciona? Quanto custa? Dá pra comprar só um e tal? Vou te interromper, vou perguntar o seguinte. Você teve um momento na sua vida que você teve uma disfunção erétil. Aí isso começou a te atormentar e você começou a pesquisar. Exato, exato. Eu tive uma sequência aí de algumas falhas, vamos dizer assim. Uma sequênciazinha boa. Aí uma hora eu fiquei com medo. Falei, pô, chega disso aí. Vamos apelar aí pro comprimidinho azul. E aí eu pesquisei e eu tava muito inclinado aí pra se o D na fila, né? Acho que é assim que fala. Mas aí um amigo meu, que trabalha na farmácia, ele me indicou. Falei, ó, esse aqui, o Tadalafila, ele é mais seguro. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele é mais seguro. Ele pode trazer menos colaterais. Eu não sei se é verdade, mas aí eu resolvi comprar o Tadalafila. O Tadalafila, o Tadalafila, ao invés de... Oi? E quantos miligramas? Ah, eu tomei de 20. Eu até falo isso no meu canal, quando a galera vem perguntar. Eles falam, pô, quanto que você me indica? Eu falo, pessoal, eu não sou médico. Se vocês quiserem a indicação aí de quantos miligramas tomar, procuro médico. Não quero correr o experimento de estar indicando aí a pessoa que tem um problema. E aí eu tomei de 20. Então, eu tomei de 20. Eu senti alguns colaterais, assim, nada assustador. Pode falar. Tipo, vocês que teve alguns efeitos colaterais, quais? Ah, tipo, senti, assim, uma quentura, sabe? A cabeça fica mais quente. Teve uma outra vez que eu senti meio que como se tivesse trincado. Uma coisa meio... É porque eu acho que a dose que eu tomei é muito alta, né? De 20 miligramas. Como se tivesse trincado o quê? Trincado, assim, o queixo, assim, né? Fica meio... Ah, tá, tá, tá. Faz sentido. Faz sentido. E do ponto de vista, a elétrica funcionou? Funcionou. Funcionou, assim. Uma coisa que eu percebi foi muito questão psicológica. Porque você, a partir do momento que você tomou o comprimido, você confia. Então, você perde aquela coisa do medo, né? De ficar com medo de não funcionar e tal. Então, já começa, no mínimo, um efeito placebo. Aí você tá tranquilo e deixar fluir naturalmente. Então, Toti, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou sexóloga há 37 anos e eu trato dessas disfunções sexuais, né? A disfunção sexual, digamos que a mais temida e a mais conhecida dos homens, é justamente a disfunção erétil, também conhecida por impotência. E como você disse que era mais psicológico, eu quero te dizer o seguinte. 95% da impotência, tá? E a ciência comprovando, é de ordem psicológica. Só 5% da impotência no homem tem causa física. E quais são essas causas físicas? Uso exacerbado de álcool, drogas, diabetes maltratado ou não tratado, né? Medicamentos pra hipertensão, enfim. São poucas as causas físicas que causam a impotência. Mas boa parte da impotência, até mesmo a impotência de causa física, tem um componente emocional. Tanto assim, a idade, né? É isso. Eu fiz parte da Associação Brasileira de Sexologia, nós fazíamos alguns congressos. E nos casos de hipotência, assim, irreversível, que é o caso de idade, de necrose já, então existem algumas cirurgias, né? Existe o implante das hastes de silicone, que se implanta no corpo do pênis, duas hastes de silicone e o homem dobra. O problema é que o homem fica com uma cegeração. E eu tive muito paciente que fez a cirurgia e apanhou bastante nos metrôs e ônibus, porque ficava com meia ereção. E eu tive muito tempo. Obrigado.